Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos ver Por que Neymar cai tanto nas partidas? O pai dele respondeu e explicou como ele aprendeu isso Carro! Vou explicar melhor isso, mas isso mais nada faz pra vocês deixarem aquele like Com uma meta de um like, o seu Também já corre lá no Instagram, caralho da PSA Porque lá vai lá pra um sorteio de uma chuteira que vocês vão escolher, mano Então, mano, já corre lá, participa e não bobeia E se inscreve aqui no canal porque só os inscritos recebem salvo no fim do vídeo, eles comentam lá Vamos comentar, Neymar, fácil assim, beleza? E chegando a 10k, vai ter mais sorteio pra vocês Então, mano, já se inscreve aí, beleza? Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bem, galera, muitas pessoas falam que o Neymar se joga muito, que cai demais E outros defendem o adulto Neymar e falam Não, não é isso, é que ele apanha muito, ele acaba caindo demais mesmo Isso é mais fama do que qualquer coisa Mas aí eu já quero saber a opinião de vocês, então já comenta aqui embaixo, beleza? Eu vou abrir aças aqui pro pai do Neymar e relembrar uma entrevista muito interessante Que ele deu pro Sport TV e explicou como o filho dele aprendeu isso E como ele usa isso pra ajudar o seu jogo Se liga no que ele disse Todo mundo achava que o Neymar simulava essa situação Podem falar, Neymar é caicá e simula Ele não simula, não é caicá É um artifício que ele usa desde a base Nós estamos completando 12 anos de Neymar de sua estreia E ele tem 13 de profissional Quem viu ele estrear sabe que ele não tinha aporte físico para um atleta profissional Era estranho ver ele numa equipe profissional O Neymar não simula essas situações Mas ele foge do contato Por mais que a gente diga que futebol é contato, não é O Neymar tem que ter potência, não força Ele tem que fugir do contato Eu sempre dei um conselho para ele que eu escutei do Romário Não divida com goleiro e não perca gol fácil Isso entrou na minha cabeça e eu falei com o meu filho Toda dividida que você entrar, você vai perder Não adianta, você não vai ganhar É contra a física Mas chegar antes sim Se você ver que ele vai receber o choque Ele tem que estar protegido Protegendo o assassino, ele acaba se projetando no ar Você entendeu o que estou falando? Sabe aquelas varetas de churrasco? Você pode jogar para o ar E dar até uma marretada de ferro que ela não quer Mas apoia ela no solo E qualquer peteleco ela vai quebrar Eu precisava dar uma advertência para ele entender Então galera, ele fez uma analogia Essa foi boa Ele fez uma analogia da vareta de um churrasco Então quando ela está, mano, travada assim Ela acaba quebrando Então o Neymar se projeta para não estar com o pé travado Quando der uma entrada nele e tudo mais Então por isso que o Neymar cairia tanto Entenderam? É, eu acho que eu entendi o que ele disse Vale lembrar que já teve algumas declarações de jogadores rivais O Neymar falando que iam pegar ele na porrada mesmo Que se ele ficasse segurando tanta bola Seria normal acontecer isso Aí eu já quero saber a opinião de vocês O que vocês acham sobre ele O que vocês acharam sobre a teoria do país Beleza? Mas galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E agora eu vou mandar os salves com o proveitinho Então vamos lá para os quatro salves Um salve para Gabriel SR Mobile Para Rivaldo Mabuleza Daniel Paixão E Daniel Souza da Cunha Então galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis, tamo junto Falou